Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sexta-feira, eu estive aqui a dar um jeitinho à casa no estante, já é mesmo finalzinho de dia. O robô aspirador acabou agora mesmo de tratar ali da sala. E eu vim para a cozinha para elaborar a minha emenda semanal, a minha lista de compras e todas essas coisas. E então lembrei-me que seria interessante ligar a câmera para falarmos sobre este assunto. Já há aqui muitos vídeos sobre isto, mas é um tema que me pedem regularmente para abordar. Então, cá vai. É sexta-feira, eu costumo fazer as minhas compras ao sábado de manhã. Então, na sexta-feira à noite, o que é que eu faço? Normalmente, chego de trabalho, ponho o jantar a fazer. E depois, começo então a elaborar a minha emenda semanal. Eu tento sempre deixar assim um jantar para a sexta-feira que não me prenda no fogão, que é para eu ter tempo de fazer algumas coisas. E foi isso que eu já comecei a fazer. Que foi abrir o meu congelador e ver tudo aquilo que eu tenho. Portanto, fazer uma espécie de inventário do meu congelador. Foi assim, às três pancadas, posso-vos dizer. Está uma gatafinhada. Mas é o suficiente para eu conseguir elaborar a minha emenda semanal. Ou pelo menos para me basear e fazer também a lista de compras. Em 2024, eu ainda não fiz nenhuma emenda semanal. A primeira semana, então, foi aquela coisa... Dia 1, era feriado. Dia 2 e 3, eu e o Bruno estivemos de férias. Estivemos muitos assuntos para tratar. Depois, para a quinta e sexta-feira, não fiz. E faz dois, oito dias, eu estava um bocadinho mal disposta. Um bocadinho adoentada. E também não me apeteceu fazer. Nem sequer fui às compras no sábado. Por isso, não fiz emenda semanal, nem lista de compras. Absolutamente nada. Depois, na segunda-feira, eu já estava melhor um bocadinho. Passei no Lidl. Comprei umas frutas e uns legumes. E foi uma semana de autogestão. E para isso também foi muito importante eu ter o meu congelador abastecido com algumas comidas já pré-preparadas. Coisas assim mais elaboradas. Já assim adiantadas. Porque foi realmente uma semana de autogestão. Mas a partir desta semana que vai entrar, eu quero então ter a minha vida mais organizada. Ter a emenda semanal e saber exatamente aquilo que eu vou cozinhar. E o que é que eu preciso de comprar. Então pronto. Para mim, o essencial para fazer uma emenda semanal é saber as coisas que eu tenho em casa. Quer seja no congelador, no frigorífico. Porque às vezes podemos ter alguma coisa no frigorífico que necessite de ser confeccionada. De ser consumida. E também saber as coisas que eu tenho na minha dispensa. Depois disso, eu tenho uma série de receitas. Coisas que eu gosto de fazer. Que nós gostamos de comer. Que já é clássico cá em casa. Tenho também vários livros de culinária. Onde eu me auxilio muitas vezes para procurar inspiração. O Instagram, o Pinterest, blogs. Enfim, eu tenho muitas e muitas e muitas receitas guardadas para experimentar. Ou para me inspirar assim numa coisa ou outra. E fazer um prato novo. Eu não tenho vida suficiente para conseguir consumir todas aquelas ideias de receitas. Ideias de pratos. Mas eu gosto de ir guardando assim esse tipo de ideias. De ir apontando no meu caderno alguma ideia que me vá surgindo. Para depois ser mais fácil. O meu conselho é que vocês se baseiem muito então naquelas coisas que a vossa família gosta de comer. Que seja fácil. Que seja prático. E até que vocês possam adiantar ao fim de semana. Há outra coisa que eu também gosto de fazer. Que é ao escolher as receitas que eu vou confeccionar durante a semana. Se houver uma ou duas receitas que eu possa fazer a mais para congelar. Ótimo. Dessa forma eu não preciso de estar a cozinhar para o congelador. Mas quando estou a fazer as minhas refeições normais. Eu acabo por, em vez de fazer uma dose, faço duas para congelar. Ora bem, isto é muita informação, eu sei. Este ano, para fazer as emendas semanais, eu comprei este caderninho na Tiger. Não faço ideia quanto é que custou. Eu pensei que isto tinha o preço aqui atrás, mas não tem. Eu já o comprei em novembro. Por isso não sei se que é isto ainda existe. Eu penso que sim, que deve ser alguma coisa que eles tenham para lá o ano todo. Mas foi um... Eu tive que ir ao Porto e parei no Mar Shopping. Fui à Tiger. Não era para comprar absolutamente nada. Fui mesmo só ver. Mas depois vi este planner de emendas semanais. Achei interessante e comprei. Como é que ele é? Diz que tem 60 páginas ou 60 folhas. Acho que é 60 folhas. Deste lado daqui nós temos o espaço para colocar as refeições, as ideias da refeição, para fazer a lista de compras. E deste lado daqui para escrever alguma receita que a gente queira ou alguma nota. E depois tem aqui esta parte que já faz parte da outra a seguir, que é a lista de compras. A parte da lista de compras, ela é picotada, portanto dá para retirar. E eu achei muito interessante porque assim eu vou ficar com o registro de todas as emendas semanais num sítio próprio. E eu achei que era giro fazer então aqui as emendas do ano todo. Depois no final do ano eu mostro-vos em vídeo como é que isto ficou. Já comecei aqui a ter algumas ideias, a apontar as minhas refeições da próxima semana. E também algumas coisas que eu preciso de comprar. Então, no meu congelador eu tenho filetes de pescada. Eu tenho... onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Tenho filetes de pescada, tenho medalhões de pescada. Tenho uma caixinha de tripas ao modo de pôr de congelada, uma caixinha de canja e uma de frango estufado. Depois tenho duas costelas, uma saquinha com bifes, que dá para uma vez. Tenho perna de peru desossada para assar. Tenho coxa de peru também para assar. Tenho depois peru em tirinhas para grelhar. Um saquinho com quatrozinhas de frango. Tenho um peito de frango. Carne picada para fazer um rolo recheado e carne picada para fazer bolonhesa. Tenho um pedacinho de cachaça de porco que não é muito grande. Uma posta de bacalhau e algumas sobras de bacalhau da passagem do ano. Portanto, já cozinhado. Então, o que é que eu decidi fazer? Assim, as primeiras... as principais cinco receitas que eu vou fazer na próxima semana. Será ela filetes de pescada com batatinhas que eu vou fazer na airfryer. Será para começar a gravar um vídeo de receitas na airfryer. Portanto, fiquem atentos que eu, ao longo destas próximas semanas, vou gravar algumas receitas para depois compilar num vídeo. Vou fazer também coxa de peru recheada no forno, porque é uma quantidade grande. E aqui, lá está. A coxa de peru é uma quantidade grande. Será não só para consumirmos no jantar. Eu pus aqui da terça-feira, mas pode ser de um dia qualquer. Mas também para congelar uma parte. Portanto, cá está uma das receitas que eu faço para congelar. Depois, tenho também a bolinhesa de carne picada com espinafres. É outra receita que eu vou fazer uma quantidade maior para poder congelar uma dose. Tenho também entrecosto de porco no forno e bifes com brócolos e arroz. E vou já apontar aqui. Eu normalmente não faço planificação para sábado nem para domingo. Os domingos, normalmente, almoçamos em casa dos meus pais e depois nunca jantamos. E o sábado é cá em casa, mas também nunca costumo planificar com antecedência. Vou às compras ao sábado, me preciso. Vou pôr aqui o arroz que eu quero fazer para a semana. Normalmente, eu faço um arroz ao sábado ou ao domingo ou à segunda para a semana. Pode ser um arroz branco simples, pode ser um arroz com cenoura, um arroz com ervilhas, um arroz com vários legumes. Esta semana eu quero fazer um arroz com espinafres, que é para ser nutritivo e fica delicioso. Nós aqui adoramos espinafres. Então, vou pôr aqui que o arroz da semana é arroz de espinafres. Pronto, já pôs aqui então a parte que o arroz da semana será então arroz de espinafres. Já comecei a lista de compras, comecei por colocar tomate de cereja e a farinheira, que é para rechear o peru. E é isso, agora eu tenho que finalizar a lista de compras, ver coisas que me façam falta a nível de dispensa. Eu acho que até nem faz falta assim muita coisa, mas há sempre algumas que temos que comprar. Nunca esquecendo, claro, a parte dos frescos, os ovos, o fiambre, o queijo, as frutas, os legumes, isso normalmente eu compro sempre, todas as semanas. Pronto, mais coisas que eu vos posso dizer. Eu sei que muita gente acha que a emenda semanal pode ser um bocadinho chata, mas eu acho que se vocês derem uma hipótese vão ver que a parte positiva é muito superior à negativa. Tem muitas mais vantagens do que desvantagens. Vocês conseguirem ter pré-definido aquilo que vão fazer durante a semana, conseguirem adiantar ao fim de semana, se houver algum pré-preparo que possam fazer, é excelente. Poupa-vos muito tempo na cozinha e vocês vão ver que também vos pode poupar dinheirinho ao fim do mês na compra de supermercado. Por isso, eu sou muito fada da emenda semanal e da lista de compras, porque realmente são duas ferramentas que ajudam muito na gestão de uma casa. Ok, acho que deste tema é o que eu tinha para vos falar, assim de repente não me lembro mais nada. Mas, como já vos disse, já fiz então o inventário, mas tenho umas coisinhas no frigorífico para organizar. Porque eu na segunda-feira fui ao Lidl, comprei um saco de espinafres bem grande, que não abri durante a semana toda, só abri ontem. E agora preciso de o acondicionar numa caixa, que eu ontem não fiz isso. Preciso de o acondicionar numa caixa para preservá-los então para a próxima semana. Comprei também um saco com três pimentos, que também abri ontem. Eles estavam super fresquinhos, mas ontem eu abri o saco para tirar um bocadinho de um e agora tenho também que os arranjar. E salsa. Tenho salsa ali para picar, para colocar também numa caixa. Então, o saquinho dos espinafres é este aqui. Ainda por cima é do embalagem familiar, são grandes e eles estão mesmo muito bons e muito fresquinhos. Eu vou pôr aqui, vou tentar ver se cabe. Nesta caixinha do software tenho as minhas dúvidas, mas eu não queria estar a ir buscar a grande, porque eu acho que eu só tenho uma grande. Preciso dela para a salada, para a alface. Deixem-me ver. Tenho que ir ver ali ao meu armário. Eu acho que eu só tenho uma das grandes, mas isto não me vai caber aqui, quase de certeza. É que eles murcham, eles mingam muito, mas é quando estão no calor da panela. Não é propriamente dentro da caixa hermética. Devia ter colocado mais onde eu... No prasco que eu fiz. Eu não tenho ido ao mercado ao sábado de manhã. Primeiro porque meteu-se aí uns sábados em que o tempo aqui estava horroroso. Horroroso mesmo. E acho que este fim de semana vai estar outra vez. E as pessoas nem sequer vêm aí também para vender, porque aquilo é o ar livre. Então eu não ia achar ir para lá. Depois meteu-se os sábados do Natal, do Ano Novo, enfim. Não tenho ido e amanhã acho que também não vou. Porque eu comprei uma coisa no continente online e pedi para ser recolhida no continente de Braga. E fui estúpida. Podia ter pedido para recolher no continente em Barcelos. Mas não sabia que o meu marido amanhã ia andar de bicicleta. E nós tínhamos combinado ir ao centro comercial, aos sábados. Porque ele está a precisar de várias peças de roupa e de calçado. E homem, é teimoso como tudo. E então eu pedi para recolher no Novo Arcada. E pronto, já não vou ao mercado a Barcelos. Porque amanhã de manhã não dão chuva. Então ele vai andar de bicicleta. Porque sábado, pelos dias, vai cair uma tormenta. Domingo vai cair uma tormenta qualquer aqui na região. Como ao costume, pronto. E então lixam-me logo os planos. Porque domingo de manhã ele quer ir ao Novo Arcada, às compras, aos saltos. Então eu não queria estar a ir para lá duas vezes. Eu acho que eu pedi para recolher amanhã, mas que eu posso recolher no domingo a encomenda. Eu acho que sim. Tenho que ir ler os e-mails. Mas seja como for, já me estragou os planos. Por isso, é assim. A gente faz uns planos com os homens e depois eles saem todos furados. Ora bem. Consegui que os espinafres coubessem aqui dentro desta caixa. Depois, não sei se vocês conhecem estas caixinhas. Isto tem aqui um mecanismo por causa do ar para a conservação dos alimentos. E tem aqui o desenho dos espinafres e diz que é totalmente aberto. Então foi o que eu fiz. Foi colocar aberto. Depois, os pimentos. São estes. Este trio. Isto está muito caro. Isso é mais um motivo para eu ir ao mercado. Eu acho que peguei assim, tipo, 2 euros e tal. Isto tem 500 gramas. Eu acho que foi assim, tipo, quase 5 euros o quilo. E comprei salsa também porque um dos meus objetivos para este ano é fazer ali uma mini horta ali na varanda da sala. Uma mini horta de ervas aromáticas. Mas estamos em janeiro, portanto, não me parece que seja a melhor altura para estar a comprar vasinhos de ervas aromáticas. Então, para já, nada feito. Vou lavá-los e picar para congelar. E esta, vou lavá-la e picá-la para colocar numa caixinha igual àquela, mas em ponto pequenino. Não sei da tampa, tenho que ir procurá-la. Eu tenho a impressão que eu hoje estou muito faladora. Não estou. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham. Mas eu tenho a impressão que sim. Estou a falar assim pelos cotovelos. Mas ainda falando da emenda semanal, enquanto estou aqui a cortar os pimentos. Se vocês às vezes quiserem que eu fale melhor, não só da emenda semanal, mas também da elaboração das listas de compras. Se vocês quiserem que eu aborde esse tema num vídeo, eu acho que já há um vídeo aqui no canal, mas já muito, muito antigo. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, mas assim com um refresh para 2024, ligam-me nos comentários, está bem? Se vocês quiserem eu posso tentar assistir a esse vídeo e ver o que é que eu contei naquela altura. E fazer então um novo. Eu acho que é um tema que eu gosto muito de falar. Mas também não quero estar a ser chata e estar sempre a falar do mesmo. Então, prefiro que sejam vocês a dizer-me o que é que querem. Para ser muito, muito honesta. Mais coisitas. Eu acho que... Ah, já sei. Tinha outra coisa para vos dizer. Que é... Eu mostrei-vos ali 5 receitas na minha... 5 refeições. Ali na minha emenda semanal. Mas eu tenho que fazer também as marmitas para os almoços. Então, eu ainda não as coloquei ali. Ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Algumas podem ser dos jantares. Portanto, imaginem aquele peru. Aquele peru vai ser para um jantar. Dá para eu congelar uma dose. E ainda dá para uma marmita. Mesmo que não se coma no almoço do dia seguinte. Podemos comer dali a 2 dias. Para não ser duas refeições seguidas iguais. Percebem? Eu às vezes gosto de fazer isso para variar. Mas ainda vou, daqui por um bocado com calma, pensar nesse assunto. Que é o assunto das marmitas. Eu estou aqui a picar os pimentos. E a pensar que eu adoro este cheirinho. Mas a maior parte das vezes que eu como pimento, depois anda a morrer. Mas adoro. Adoro pimento na comida, sinceramente. Então, o que eu vou fazer é picar tudo. Cortar assim tudo em cubinhos. Para congelar. Normalmente eu compro uns saquinhos de pimento congelado na mercadona. Mas quando vi as compras no início do mês esqueci-me completamente. Então, vi estes lá no Lidl. Decidi comprar. Mas não estão baratos. Os pimentos frescos. Não sei muito bem se fica mais barato comprar fresco ou congelado. Para vos ser honesta, tenho que comparar essa situação. Olhem só que coisa tão linda. Estas três cores. Eu adoro assim os tris de pimentos. E estava aqui a picá-los. E estava-me a lembrar. Que na altura que eu comprei. Eu acho que o Auchan deve ter. Um trigo de pimentos congelados. Que é. Vinha assim em cubinhos. E tinha então as três cores. Cortados de uma forma melhor do que a minha. Não sei. Eu não comprei no Auchan mesmo. Porque eu não tenho aqui perto de casa. Mas comprei num supermercado à beira do trabalho. Que vende produtos do Auchan. E tinha lá esse mix. Esse trigo de pimentos. E eu sei que o da Mercadona só tem duas cores. Que é vermelho e verde. E esse do Auchan tinha então vermelho, amarelo e verde. Agora. Preços. Não sei. Não faço ideia. Nem sei se esse produto ainda está à venda ou não. Porque eu já comprei esse para aí no verão. Mas pronto. Olhem. Para algum tempo. Eu também já estou aqui servida. Vou congelar assim num saquinho. Para já. Primeiro vou lavá-los. Porque eu ainda não os lavei. Decidi lavá-los assim picados. E depois vou pôr com papel vegetal. Para secá-los bem. Coloco num saquinho de plástico. Tiro o sal. O... Não sei o sal. Tiro o ar todo. E congelo. Pronto. Vou colocar aqui para lavar. E vou picar a salsa. Que essa já está lavada. Vou picá-la já a seguir. Hoje para o jantar eu vou fazer carbonara. E estou aqui a cortar o bacon. Aquele bacon de Lidl. Também para não se estragar. Porque ele estava no frigorífico. Quase. Quase a passar do prazo. Então em vez de eu congelar. Vou já fazer a carbonara. Que é uma coisa que nós gostamos muito. O que é que eu ia vos dizer? Ah. Principal. Principal assim. Da poupança económica. De poupança económica. Da poupança na cozinha. Da economia na cozinha. É vocês não deixarem estragar comida. Portanto. Façam como eu estou a fazer hoje à noite. Deem uma volta no vosso frigorífico. No vosso congelador. Vejam se não têm nada que esteja esquecido. É muito fácil nós trazermos um pedaço de bacon. Colocá-lo no frigorífico. Ir empurrando. E ficar lá esquecido. E quem diz um pedaço de bacon. Diz um malheira. Um chouriço. Às vezes até um queijo. Uma embalagem de queijo. Uma embalagem de fiambre. É muito, muito fácil nós esquecermos-nos. E... Porque não o vemos. Muitas das vezes. Empurramos. Mesmo sem querer. E acabamos por não o ver. E olhos que não o veem. Esqueçam lá isso. Porque a gente nunca mais se vai lembrar da existência. Então deem uma volta no vosso frigorífico. Hoje. Quando vocês estiverem a assistir a este vídeo. Que em princípio será na terça-feira. Deem uma volta no vosso frigorífico. Vejam se não está nada esquecido. Na vossa dispensa. Vejam as datas de validade. No vosso congelador. Se tiverem arca congeladora. Eu acho que é muito fácil a gente esquecer coisas dentro da arca. Eu sei que as coisas dentro da arca não se vão estragar com tanta facilidade. Mas... Muitas vezes ficam queimadas por causa do gelo. Acabam por perder nutrientes. Então... Vejam isso. Deem uma volta. E não deixem nada. Se perca. Façam a vossa imenta para a próxima semana. Já a pensar nessas coisas. E vão ver que isto vai resultar. E eu estou aqui então. A cortar o bacon em covinhos. Normalmente eu faço na frigideira. Mas eu tenho a minha airfryer. Que está suja. Vamos chamar-lhe assim. Eu ontem fiz uma receita. E precisei de batatas. E então cozinhei-as na airfryer. E está disso. Está das batatas. Então eu vou fazer o bacon nela. E depois logo já coloco o cesto da airfryer na máquina de lavá-lo. Essa para ficar lavadinho. E depois é só cozer uma massa. Fazer um molhinho. Mas eu vou mostrar-vos aqui. Está bem? Que só estou mesmo a cortar o bacon. E vou mostrar-vos. Mas não me critiquem. Se vocês acharem que não é uma carbonara. Que vocês estão à espera. Eu gosto de fazer sem natas. Logo para começar. Com gemas. Com o queijinho ali. Toda a maneira. Mas pode não ser bem bem aquilo que vocês estão habituados. Então vou mostrar-vos a minha maneira de fazer carbonara. E espero que vocês gostem. Claro. E aí Se inscreva no canal 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 Mas não tem nada que saber E faz-se aí em uns 15 minutos É só fazer o esparguete O meu que usou durante 10 minutos Que era o que dizia na embalagem Em água com bastão de sal E o bacon eu cortei em covinhos E fiz na airfryer Mas podem fazer numa frigideira Eu é que como tinha a airfryer para colocar Na máquina da aloe Depois se aproveitei e então fiz o bacon lá E assim também não sujei o fogão todo Porque o bacon é uma coisa que esparrinha bastante Depois eu gosto de fazer aquele molho de ovo Com duas gemas No nosso caso Porque somos duas pessoas Depois vocês vão ter que aumentar as quantidades Conforme o número de pessoas Mas eu ponho duas gemas Guardo sempre um bocadinho da água Do cozimento da massa Coloco mais ou menos Umas 50 gramas de queijo ralado E reservo um bocadinho para colocar por cima Tempero com pimenta Misturo aquilo muito bem A água eu só acrescento Na altura de misturar a massa Que é para ver que água é que necessita Mais coisas Já esqueceu isso Depois é misturar tudo Colocar nos pratos Polvilhar com queijo ralado E está Em relação à quantidade de massa Vocês têm que ver Qual é a quantidade Que é necessária A ir para casa Quanto é que cada um vai comer Que isso pende pessoa para pessoa Portanto não vou estar aqui Com quantidades Mas é mesmo muito fácil de fazer Fica delicioso É um dos nossos pratos favoritos E já andava para fazer Para aí desde outubro Que eu andava com muita vontade De comer carbonara E estava sempre a adiar Porquê? Porque agora fico aqui Com estes carboidratos todos Para digerir O que vale é que É sexta-feira Eu tenho tempo de ir dormir Porque senão Acaba aqui com este carboidrato A pesar-me no estômago E agora vou Vou fechar este vídeo Vou despedir-me de vocês A lua já está na máquina Vou pô-la a lavar E vou ver televisão Ler Essas coisas do costume Que eu digo sempre No final dos vlogs À noite Que é aquilo que eu faço sempre Muito obrigada Por terem assistido Espero que tenham gostado Se quiserem mais vídeos Sobre como fazer Uma emenda semanal Como vou orientar Uma lista de compras Se quiserem um vídeo Só a falar sobre isso Digam-me nos comentários E eu posso gravar Para vocês Todas as dicas Que eu costumo Colocar em prática Espero que tenham gostado Também da receita Da carbonara Se sim Like no vídeo Subscrevam o canal São novos por cá E fiquem bem Obrigada por assistirem Um beijinho grande E até o próximo Tchau